Se acaso me encontrar Me vier me falar E o culpado foi eu Não vem me perdoar Ou talvez lamentar O que me aconteceu Não tenha medo de dizer adeus Que esse amor Foi um caso perdido Daí Quando o coração Suplicar paixão Ou talvez um amigo Daí Quando o coração Suplicar paixão Ou talvez um amigo Lágrimas O meu corpo estremece Indo de encontro Se acaso me encontrar E vier me falar Que o culpado fui eu Não vem me perdoar Ou talvez lamentar E vier me perdoar E vier me perdoar E vier me perdoar Se eu te encontrar Se eu te encontrar Num lugar escondido Daí Alegria aparece O meu corpo estremece Indo de encontro Ao seu Lágrimas Lágrimas Que esconderam Que esconderam Dos olhos Vão lambuzar De carinho Seu corpo De amor Vou te desejar Se eu te encontrar Num lugar escondido Daí Alegria aparece O meu corpo estremece Indo de encontro Ao seu Lágrimas Que esconderam Dos olhos Vão lambuzar De carinho Seu corpo De amor Vou te desejar Uma Que esconderam Que esconderam